O salat e 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 o salat. O imam Bukhari, o imam muslim, ele citou o hadith sobre Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, que a paz de Deus esteja com os dois, com ambos. Diz que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele disse, Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala quer o bem para ele, ou ensina as regras, ou ensina a jurisprudência da religião. Esse hadith nos mostra uma questão importante em relação ao nosso preparo para o mês de Ramadan. O mês de Ramadan, como nós já falamos, ele está nas portas. E por isso que nós deveremos nos preparar, dentre os preparos, é a pessoa saber as regras, as condições, saber as obrigações dentro do jejum, quais são os nossos deveres dentro do jejum, quais são os pilares do jejum, quais são as condições do jejum, quais são as questões que podem anular o nosso jejum. Todas essas regras o muçulmano lhe deve saber antes de entrar no mês de Ramadan, para que ele faça o jejum da melhor forma possível, para que ele saiba as regras do jejum antes de entrar no mês de Ramadan. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para aquilo que é benéfico na nossa vida e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós alcancemos o jahr Ramadan e que sejamos aceitos por ele. sallallahu ala nabiyna muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alameen.